Cabe em cada boxe, olha que cabia a festa, olha que cabia a festa Aí hoje vai estar a malha, aí hoje vou dar a malha Aquele senhor é pro peito, aí aquele senhor é pro peito E os senhores que me desculpem, e os senhores que me desculpem Que me dá a minha colher, que me dá a minha colher Aí onde eu explico bem que é todo, onde eu explico bem que é todo É com a voz de uma mulher, é com a voz de uma mulher Pelo jeito que estou vendo, pelo jeito que estou vendo Isto está ficando interessante, isto está ficando interessante Um abraço d'Amizete, um abraço d'Amizete Amigo do Porto Santo, amigo do Porto Santo É que eu estou-me de manhã, é que eu estou-me de manhã Me levanto ao café, me levanto ao café Oh, firminha, não levantas, já não sei o que eu estou-me Oh, firminha, não levantas, já não sei o que eu estou-me Que longe não tem caminha, mas sim, longe não tem caminha E nem tampouco uma frunha, e nem tampouco uma frunha Hoje nesta brincadeira, pusei o cocante sem vergonha Hoje nesta brincadeira, eu cocante sem vergonha Que eu só tenho a quarta classe, puse um giro que era um diploma Que eu só tenho a quarta classe, e um giro que era um diploma E mesmo devagarinho, ainda vou mais além E mesmo devagarinho, ainda vou mais além Olha, cá mesmo para que a marcha não peço nada a ninguém E cá mesmo na camacha, não peço nada a ninguém E é posto quando não sabem, o que este profeta tem E é posto quando não sabem, o que este profeta tem A minha querida selena, a minha querida selena A minha rapariga loura, minha rapariga loura Nestas coisas do balinho, nestas coisas do balinho És a minha professora Nestas coisas do balinho, és a minha professora António é muito decisivo, António é muito decisivo Gostei de tu a conversa, gostei de tu a conversa Eu me não sei cuidar de pai, por causa do mar da travessa Eu me não sei cuidar de pai, por causa do mar da travessa Ai, eu tirei o dia do hoje Ai, eu tirei o dia do hoje O despido vem cantar O despido vem cantar Tenho aqui os dos amigos Tenho aqui os dos amigos Mas sei qual vou agarrar Mas sei qual vou agarrar Amigo do Porto Santo Amigo do Porto Santo E cá vem devagarinho E eu cá vem devagarinho Você vai de lá pra cá Você vai de lá pra cá Pra cantar um tecinho Pra cantar um tecinho Pelo jeito que tô vendo Você nem quer ir sozinho Pelo jeito que tô vendo Você não quer ir sozinho Mas é no mundo um alegro Mas é no mundo um alegro Já que tô este teu contente Já que tô este teu contente Profeita tá tudo feliz Profeita tá tudo feliz De estar no meio da gente De estar no meio da gente Profeita se tu quiseres Profeita se tu quiseres Hoje é que és que é mais cheio Hoje é que és que é mais cheio Dizem que a areia do Porto Santo Já curou muito estrangeiro Dizem que a areia do Porto Santo Já curou muito estrangeiro Só nem curou o vadinho Que não trabalha por dinheiro Só nem curou o vadinho Que não trabalha por dinheiro E não há lugar onde chegar Se lembra Não há lugar onde chegar E cá nunca me atrapalho E nunca me atrapalho E sempre o mago enteipé Que o seu homem trabalha Sempre o mago enteipé Que o seu homem trabalha E descendo o palco abranho E cá nunca me fui vendalho E a senhora me proteja Nossa senhora me proteja Nossa senhora me proteja Com o seu divino manto Nossa senhora me proteja Com o seu divino manto Ai eu estou contente com a selena Eu estou contente com a selena Virou-se para o Porto Santo Estou contente com a selena Virou-se para o Porto Santo Vem-se para o Porto Santo Tenho a mulher em casa Tenho a mulher em casa Já chego lá, minha mão Já chego lá, minha mão Pois eu vou cantar agora Pois eu vou cantar agora Se ficar com os joelos Se ficar com os joelos Já a gente se vai embora A gente se vai embora Estas coisas das cantigas Estas coisas das cantigas É feliz que está sempre alerta É feliz que está sempre alerta Tu dizes que gostas bem Tu dizes que gostas bem Porque andas para o poeta Porque andas para o poeta Estava em casa aborrecido Estava em casa aborrecido Venha até aqui um bocado Venha até aqui um bocado A mulher que tu já sabes O profeta é mesmo assim Ele já nasce cansado Ele já nasce cansado Eu levo vocês os dois Mas se eu levo vocês os dois Sempre no mesmo carrito Sempre no mesmo carrito Que sou daquelas mulheres Que gosto do branco no preto Se sou daquelas mulheres Que gosto do branco no preto Se ficaste ofendido Olha em caixa esse barrito Se ficaste ofendido Olha em caixa esse barrito Eu deixei de ir à caixa Eu deixei de ir à caixa Infelizmente está a bom tempo Infelizmente está a bom tempo E tu queres ir para o Porto Santo E o André já está ciumento Tu queres ir para o Porto Santo E o André já está ciumento E espera mais um pedaço Que para eles temos tempo Espera mais um pedaço Que para eles temos tempo Solena vai com o profeta Solena vai com o profeta Ai vai aí com o Silvino Ai vai aí com o Silvino Porque eu tenho boas melões Porque eu tenho boas melões Me lancei aí para o Papeno Me lancei aí para o Papeno O o corpo e o o Girl É um pedaço É um pedaço Que eu tenho bće Que eu tenho problem Porque eu tenho bće Eu tenho bhorse Vai da madeira com força Vai da madeira com força Ai com a duro atrás Ai com a duro atrás João estou a ficar triste Na maneira que tu cantas Eu não quero o profeta Porque eu amo e não me canta Porque eu amo e não me canta